Gente, você já acordou de manhã e encontrou seu muro todo pichado? É revoltante, não é? Você gasta com tinta, você deixa ali a fachada, o seu muro, o seu portão bem bonitinho. Aí chegam os criminosos, são crime, né? Os pichadores e suja todo o seu portão, todo o seu muro. Olha, a polícia prendeu pichadores em flagrante, hein? Coloca a imagem do momento da prisão, olha que bonito! Olha lá o momento que eles estavam pichando. Olha aí, gente, olha o momento em que os bobinhos estão pichando. Agora é a chegada da viatura, para dar uma caroninha para eles, para dar uma caroninha para essa turma. Eram vários, né? Mulheres, olha lá, jovens, pichando ali, sujando. Olha lá, são jovens, né? Várias jovens, chegou! Essa é a hora bonita que elas vão receber uma carona, para onde? Destino dos passageiros, quem vai contar é Amanda Abdala. Ô Amanda, onde é que essas pichadoras foram detidas aí pela polícia? Conta para a gente. Ronaldo, esses três criminosos foram presos no centro de Fortaleza. Como você mostrou, eles estavam pichando o imóvel, até que graças ao trabalho realizado pelos operadores do NUVID, Núcleo de Videomonitoramento, que eles foram encontrados flagrados, no caso, cometendo um crime. Uma equipe da polícia militar que estava por perto, em patrulhamento de rotina, assim que recebeu a informação, já se deslocou até o endereço indicado, ali, efetuando as prisões. Eles foram conduzidos ao 34º Distrito Policial e, além de ter sido apreendido o recipiente que eles usavam para realizar, para fazer as pichações, também apreenderam maconha. Eles agora vão responder pelo crime cometido e, claro, a polícia vai investigar para saber se eles estão envolvidos em outros crimes, além das pichações que eles vinham realizando no centro de Fortaleza. Mas, felizmente, aos operadores, aos policiais atentos e rápidos, eles foram presos e tirados de circulação. O tipo de crime era um crime que a gente só via mais homens, né, pichando. E aí a gente vê agora mulheres também, né? Olha lá, o momento que elas vão sair ali felizes, alegres e saltitantes. Olha lá, essa festejando, ó, acabamos de pichar. Aí, esse é o momento que a alegria acaba. Porque a polícia chegou e anunciou que a casa caiu. Tinha drogas, a polícia encontrou drogas ali com esses pichadores, né, foram presos em flagrante, né, ali depredando prédios no centro de Fortaleza. É triste a gente ver, né, a nossa juventude, cada vez mais, ao invés de estar estudando, trabalhando, né, se capacitando para assumir aí um bom emprego, para ter família. Mas a gente vê, lamentavelmente, a nossa juventude cada vez mais se envolvendo aí com todo tipo de crimes, né, com pichações, com tráfico de drogas, com assaltos. É triste, né, gente? Olha ali, ó, todas jovens, bem novas, né, muito novas. Olha como é triste, como é lamentável a gente mostrar isso aqui, né. Como a gente queria, eu e a Amanda aqui agora, estarmos mostrando aqui a nossa juventude, se capacitando, fazendo um curso, estudando outros idiomas, se preparando, porque a nossa cidade tem tantas oportunidades, né, gente? É triste a gente mostrar isso aqui. Eu e a Amanda, acho que você de casa também, todos, a gente fica muito triste, né, de ver a nossa juventude cada vez mais se envolvendo com o mundo do crime. Obrigado, Amanda. Daqui a pouco a gente volta a conversar de novo. Obrigado.